E tudo isso foi, enfim, o ministro Haddad, ministra do Planejamento Simone Tebet, ficam tentando aí quebrar a cabeça para tentar reduzir as despesas governamentais, tentando buscar alternativas, né? João Pedro Melo, bom dia para você, JP. É isso, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, depois da devolução da medida provisória que compensaria o PIS e a COFINS, o governo federal vai acelerar a agenda de revisão, então, dos gastos públicos. Essa informação foi confirmada tanto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como também pela ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Eles se reuniram para discutir esse tema e afirmaram, reafirmaram, a unidade da equipe econômica em torno dessa questão do corte de gastos. Segundo Fernando Haddad, a agenda envolve tanto despesas primárias, que são aquelas executadas com arrecadação de tributos, impostos, como também as questões financeiras e outros pontos. Para o chefe da economia, é necessário intensificar a agenda de trabalho em relação aos gastos públicos, focando principalmente na revisão das despesas. Tem dito isso, olha, nós queremos também rever gasto primário, estamos dispostos a cortar privilégios. Já voltou à tona vários temas que estão sendo discutidos de novo, o que é bom, como super salários, como correção de benefícios que estão sendo praticados ao arrepio da lei, melhoria dos cadastros. Isso tudo voltou para a mesa. Nós achamos que é ótimo isso acontecer. Porque vai facilitando o trabalho de equilibrar as contas. Gasto primário tem que ser revisto, gasto tributário tem que ser revisto e gasto financeiro do Banco Central também. Quanto mais esses três gastos estiverem caindo, tanto melhor para o Brasil. Desde que a população esteja sendo atendida nos seus direitos fundamentais e o investimento esteja acontecendo para melhorar a produtividade da economia brasileira. Bom, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, participou de uma audiência pública na Comissão Ministra de Orçamento do Congresso Nacional e explicou que a revisão de gastos terá três fases. A primeira, a fiscalização e também a eliminação de fraudes de programas sociais como o Bolsa Família. A segunda é a reação a incentivos fiscais. E a terceira, a modernização de despesas obrigatórias como saúde, educação e também benefícios previdenciários. A ministra destacou que o governo está avaliando o que constará no projeto de lei orçamentária do ano que vem com relação à agenda, principalmente, da revisão de gastos. Quando nós estamos falando de gastos tributários, de revisão desses gastos, seja pela ótica da qualidade dos gastos públicos, seja pela ótica do corte de gastos públicos, nós estamos trabalhando para um futuro que está chegando, que é o ano de 2025. Alguma coisa nós vamos precisar colocar na LOA ou não, isso tudo está sendo discutido e LOA, vocês sabem, está aí 31 de agosto. Bom, os dois se reuniram ontem para discutir esse assunto, disseram que tem total liberdade para tratar desses pontos apresentados. E a fala da dupla ocorre numa semana em que há uma piora no mercado financeiro diante de uma percepção de que o governo não consegue tocar uma agenda de corte de gastos. Essa foi a avaliação do mercado, principalmente, diante dessa medida provisória que mudaria as questões do PIS e COFINS. Muito bem, JP, obrigada, viu, pelas suas informações, pelo look de hoje. Cestou mesmo em Brasília, né? Estamos vendo que você está praticamente pronto para o jogging, né? Exatamente isso. E está frio? Está frio, está frio. Hoje foi um dos dias mais frios. Ontem a gente teve 9 graus, acho que hoje a gente vai chegar um pouquinho mais baixo que isso, viu? Espera aí, é sério? Foi mais difícil sair da cama, viu? É isso que aguarda vocês aí na semana que vem. Tem 9 para ir. Gente, será? Eu recebi algumas mensagens de ouvintes de Brasília falando Sheila, traz casaquinho. Mas principalmente para o período da manhã, porque depois vai esquentando. Mas no ano passado não estava assim, estava? Não estava, não. Estava, estava assim, gente. Estava. Estava? Não, estava em Curitiba. Não, eu tenho uma foto em Brasília, uma foto bonita, inclusive, com a catedral atrás, está desfocada, uma foto legal pra caramba. Que eu estou com uma blusa que eu só uso quando está muito frio. É, se o Megali usar blusa é porque está... Mas eu não lembro da gente... Eu acho que a gente já foi de regatinha. É que aí depois foi esquentando. É que briguete não tem frio, né? Ah, mas isso aí... A gente não tem que se preocupar, mas... Mas dá uma olhada na amplitude térmica de Brasília. A máxima pra hoje é 27 e mínima de... Aqui está falando 12, mas o JP falando em 9. Então, pô, 9 a 27 é uma diferença razoável, né? Uma diferença razoável, exato. E isso tem acontecido, viu? Ontem a gente teve 9 graus em uma estação do Gama. Ficou um pouquinho distante aqui do centro da capital, mas vamos dizer que em Brasília, a parte central, a gente teve ali 10, sensação de 9,5, alguma coisa nesse sentido. Esplanada dos Ministérios, principalmente, onde a gente teve ano passado, né? É mais frio, por quê? Tem aquela questão aberta, venta bastante, etc. A expectativa no Parque da Cidade é de que não seja tão frio e também tem essa questão de ir esquentando ao longo do dia. Isso aí. Calor humano, além de tudo, né, gente? Na nossa transmissão especial, dia 19 em Brasília, Parque da Cidade, estacionamento 10, estaremos por lá. Vai ser muito legal, gente. Um beijo, JP. Beijão, gente. Bom fim de semana.